Juvenal ou Repórter A sua saída para a delegacia ele ativou o fogo da casa E já atingiu inclusive a casa dos vizinhos aqui Exatamente O bombeiro foi chamado? Foi Ele é usuário de droga? Com certeza não, ele é traficante Ele acabou com tudo, além de quebrar tudo que tinha aqui Olha só a situação, destruição completa da residência Quebrou tudo aqui Jotão, ele é conhecido aqui da polícia? É, é o menor Já tem causado alguns problemas, inclusive roubos aqui na região Na verdade aqui já é um local que por algumas vezes a sociedade já fez denúncias O corpo de bombeiro teve agora há pouco aqui Teve que arrombar as casas vizinhas Para poder conter esse incêndio E a gente vai continuar as investigações A gente já chamou até reforço da polícia militar Da força tática do primeiro batalhão Para a gente fazer as averiguações aqui na circunscrição E tentar prender a pessoa que cometeu esse crime aqui Colocando em risco até a vida dos moradores vizinhos As armas usadas por ele na confusão Mostra aqui para mim, Cipriano Olha aqui, a polícia já está de posse Olha esses dois Esse facão, esse outro facão Que lá em Curralinho a gente chama de trincha, né? É o novo Olha, olha Aqui a gente está vendo aqui Ele acabou tomando as armas O facão aí das mãos do rapaz Que é menor Mas olha só, gente Destruiu por completo Informação que eu tenho também Do senhor Zé Carlos Que é o proprietário Deixa o senhor Zé Carlos A mãe dele não aguentando Ele morava com a mãe aqui A mãe foi embora Não, foi embora que não aguentou Juvenal ou Repórter